Conexão Ciência Na Paraná Faz Ciência surge a partir de uma articulação realizada e provocada muito pela Fundação Araucária em 2019 para a gente atender a demanda de um edital, que era o edital Ciência na Escola, que na Sauracara chama as universidades interessadas em participar desse edital e a partir dali sai uma proposta, uma proposta de projeto, um projeto integrado de Ciência Cidadana, que é o PIT, o Programa Interinstitucional de Ciência Cidadana na Escola. E a Fundação Araucária, em 2021, convida essa equipe que está articulando esse projeto para compor e para estruturar o NAP, que inicialmente vem com a nomenclatura de NAP Educação para Ciência e Divulgação Científica. Na sequência, paralelamente, a gente tinha outras iniciativas sendo apoiadas pela Fundação Araucária e pela SET, como o próprio Paraná Faz Ciência e como o Conexão Ciência, que tinha uma sede principalmente ali na Universidade Estadual de Maringá. Corre a integração dessas ações diferentes de divulgação e comunicação pública da ciência com uma única proposta, que é o NAP, e aí passa a ser nominado Paraná Faz Ciência, com a proposta de criar uma grande rede paranaense de divulgação e popularização da ciência. Então, qual a importância do diálogo entre a ciência, a sociedade e a educação básica e como o NAP está fortalecendo essa interação? Então, a proposta do NAP, o movimento que a gente observa cada vez mais, é o movimento da necessidade que a gente tem de trazer a ciência como algo que faz parte do nosso cotidiano, que recentemente a gente passou por um movimento muito forte anti-ciência, onde a ciência e as instituições que fazem ciência no Brasil foram questionadas, e esse processo impacta de uma maneira muito direta, inclusive, a vida das pessoas, porque você toma decisões relacionadas à questão científica com uma informação que nem sempre é verdadeira ou com uma informação que não tem a base científica necessária. Então, eu acho que um pouco é esse o papel, essa a importância que a gente tem cada vez mais. Eu acho que existe muita ciência, uma ciência de muita qualidade, que é produzida nos institutos e nas universidades brasileiras. E a ideia é que a gente faça com que essa ciência de qualidade, a proposta que o NAP tem, é de fazer com que essa ciência de qualidade, e esse fazer ciência, chegue ao maior número de pessoas. E um público forte para isso é a educação básica, sim. Então, existe uma parceria, porque o fazer ciência na escola, o se apaixonar pela ciência na escola, pode e faz isso, direciona muito a opção de vida dos jovens, seja na carreira profissional ou como uma pessoa que interage e atua criticamente a partir de conhecimentos científicos. Essa é a proposta que existe a partir do NAP Faz Ciência. Então, quais são os principais marcos atingidos até agora para tornar o Paraná uma referência nacional na popularização e divulgação da ciência? O que existe no Brasil, na área de divulgação e popularização da ciência, a partir ali, principalmente de 2004, até os dias de hoje, existe um movimento forte da popularização da ciência, ou da divulgação da ciência, como uma área de conhecimento, uma área a ser fortalecida. Isso ocorre no Brasil com diversas iniciativas, como, por exemplo, a principal delas, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas também iniciativas como os apoios a centros, museus de ciência, projetos de ciência móvel, as feiras de ciência, as olimpíadas de ciência, a valorização acadêmica da divulgação científica. No Brasil, historicamente, essas ações e essas atividades que ocorrem, elas são muito fortes, elas cresceram muito, mas elas são pouco articuladas. Então, elas se articulam pouco entre si. A gente costuma dizer que existe uma articulação vertical. A equipe, as pessoas que trabalham nas feiras, elas têm muita articulação entre si, o mesmo para os museus, mas elas se articulam pouco entre, com o seu impacto no território. Então, você tem um baixo diálogo da equipe dos museus, com a equipe dos centros de ciência, com a equipe das olimpíadas, que tem várias atuações no mesmo território, eles atuam, às vezes, na mesma escola, às vezes, no mesmo município. Então, a proposta, e aí que o Paraná sai na frente como uma referência principal, é primeiro, identificar quem são esses atores que trabalham com a área de divulgação e popularização da ciência no Estado, e criar instrumentos e criar estratégias de articulação, de parceria, de apoio em rede a essas iniciativas e projetos. Então, esse é o desenho que o NAP Paraná Faz Ciência vem trazendo. E isso já vem refletindo, por exemplo, no seu primeiro projeto vai ser apoiado em rede, para além do apoio que vem pelo NAP, da Fundação Orocar, também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Você começa a ter a capilarização das ações do NAP nas escolas, a partir dos projetos de Ciência e Cinedã. Então, eu acho que é um pouco desses desenhos que são relevantes para a gente destacar. Quais são os próximos passos ou projetos em que o NAP está trabalhando para alcançar seus objetivos? Então, aqui a gente está justamente, a partir dessa rede que vai se estruturando, os próximos passos são fortalecer realmente essa rede. Então, a gente está aí na renovação do NAP e a gente vai ter iniciativas, como, por exemplo, o apoio a centros e museus de ciência, o apoio às feiras de ciência, o fortalecimento das iniciativas de ciência cidadã e sua capilarização nas escolas. Mas, para além dessas iniciativas, diretamente nas ações, a gente vai trabalhar também muito com o processo de articulação e da construção da rede. Então, faz parte das iniciativas a gente identificar quem são essas atividades de divulgação e popularização, fazer como se fosse um inventário das ações de divulgação científica no Estado, estruturar uma estratégia de governança dessa rede. Então, como que a rede se organiza, qual o papel de cada uma dessas instituições, do museu, como que se faz a gestão, quais são as linhas de financiamento, de fomento que seriam necessárias para a gente avançar nessas iniciativas. E a gente faz isso, e aqui vale a pena destacar, muito inspirado no modelo da Ciência Viva. Então, a Ciência Viva é uma rede do governo português, uma agência do governo português, que organiza a rede de promoção de cultura científica e tocanológica de Portugal, que é uma referência mundial nessa área. Então, a gente tem uma parceria com o Ciência Viva de Portugal e vai articular a montagem, a implantação da rede Paraná Faz Ciência, inspirado e dialogando com a rede Ciência Viva de Portugal. Então, esses são os próximos passos, ainda são passos importantes, que iniciam, mas que abrem a possibilidade de muito mais ser feita. Porque divulgação científica, eu acho que é um pouco disso, o Paraná Faz Ciência se propõe, é apresentar, é prestar contas e é dialogar muito com a sociedade para o fomento, para a valorização, para o fortalecimento da cultura científica no Estado do Paraná. E um Estado que tem uma cultura científica mais forte, mais consolidada, ele é um Estado que toma decisões melhores, que é menos suscetível aos processos de fake news, que consegue analisar crítica e politicamente melhor as suas ações e tomar as suas decisões. Então, é por isso que a gente investe e considera que o Paraná Faz Ciência é tão importante para essa rede de NAPS que a Fundação Araucara vem desenvolvendo e para o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Paraná. Conexão Ciência